Após se enfrentarem na Copa do Brasil de futsal, o Praia Clube conseguiu a revanche diante do Pato, agora em partida válida pela LNF. Na vitória por 4x1 do time de Uberlândia, quem se destacou na partida foi o pivô Paulo Felipe com o Senhor Golaço. O camisa 81 recebeu o lançamento e matou no peito. O goleiro até tentou antecipar a jogada, mas o pivô deixou o adversário perdidinho. Dá uma olhada nesse chapéu. Aí foi só empurrar para o fundo do gol. Olha que bom lançamento, vai pintar o golaço! Uma jogadaça na goleada do Praia Clube que garantiu o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.